Leonardo Soares, assessor da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, a Inspeção do Trabalho, ela trabalha com três eixos. O primeiro deles é o eixo repressão, que é a fiscalização propriamente dita. A primeira é a identificação de locais e atividades onde haja crianças e adolescentes trabalhando em situação irregular, a identificação dessas crianças e adolescentes e, consequentemente, seu afastamento e a inserção, o encaminhamento das famílias dessas crianças para algum programa de transferência de renda, o mais conhecido por todos, o programa Bolsa Família. O segundo eixo que a gente trabalha é a sensibilização. Conscientização, sensibilização não só de empregadores, mas também e principalmente das famílias dessas crianças, mostrando a essas famílias os malefícios da inserção precoce de crianças e adolescentes no mercado de trabalho, malefícios esses que tenham relação com a saúde, com a formação física, moral, psicossocial e educacional desses jovens. E o terceiro eixo é que, como é permitido o trabalho com carteira assinada na condição de aprendizagem a partir dos 14 anos, identificando adolescentes nessa faixa etária em situação de trabalho proibido para menores de 18, que é a lista das piores formas de trabalho infantil, a fiscalização afasta dessa pior forma, mas ao mesmo tempo encaminha esse adolescente para um programa de aprendizagem. Legenda Adriana Zanotto